Oi, gente! Ontem eu fui dormir pensando no vídeo que eu ia gravar e eu lembrei que faz muito tempo que eu não gravo vlog. E assim, a maioria dos meus inscritos, eles vêm até mim através dos meus DIY, né? Gente, não ligue se a iluminação ficou um pouquinho ruim, porque vlogs vocês já viram, né? Então, não tem como a gente ficar com iluminação direto. Então, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia a dia, né? Na minha rotina de casa, só que eu acordei já tem um tempão, tempão bastante, já fiz muita coisa aqui. A primeira coisa que eu faço aqui em casa é limpar a área dos cachorros, né? Deixar tudo limpinho, porque eu sou muito enjoada com esse negócio de cheiro, eu morro de medo, sabe? De, sei lá, de alguém sentir cheiro de xixi ou cocô de cachorro. Então, a primeira coisa que eu faço, levanto cedo e já limpo. Aí, se tiver que limpar à noite também, eu dou uma limpada. Porque, gente, ter sete cachorros não é fácil. Suja bastante. E sem contar que aqui onde eu moro, venta muito. Então, a sujeira vai tudo debaixo da porta, às vezes vai perda. Então, todo dia eu tenho que varrer a casa. Então, gente, agora eu vou... Eu já dei uma varrida na casa. Eu vou organizar as compras que a gente fez aqui. Tá? E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem do meu dia. Então, a gente tá consumindo mais coisa integral, sabe? Macarrão, por exemplo. Eu gostei muito de comer macarrão integral. Nossa, que se eu soubesse que era tão gostoso assim, eu teria comprado só dele. Eu tinha um certo preconceito com coisa integral, com relação a sabor. Mas, depois que eu fiz a primeira vez, a gente só compra desse tipo. E o arroz, a gente chegou a comprar o integral, só que o Christian não se adaptou. Ele, além dele ser feio, ele não é tão gostoso. Ele ficava meio papado, sabe? E eu até não tive esse problema, não. Mas ele teve. Então, a gente compra mesmo o parboelizado. Que ele tá entre o branco e o integral. Aí, a gente tá comprando esse pequeno mesmo aqui. Porque a gente tá consumindo pouco arroz. E a gente compra chocolate em pó. Antes eu comprava a Nescau, né? Depois que eles mudaram a fórmula deles, ficou muito doce. Então, nem compro mais pra mim. É só o chocolate mesmo em pó que eu uso. Eu uso pra tudo, gente. Pra fazer receita, um tanto de coisa. E é mais saudável também. Tem bem menos açúcar que os outros. E eu uso também aveia. Já compro um tanto de caixinha de aveia. Em flocos, né? Que tem mais nutriente. E eu uso pra fazer tudo também. Adoro. A gente não tá de dieta, mas a gente tenta ter uma alimentação muito boa. Uma coisa que não pode faltar aqui em casa, gente. Que é ovo. Ovo aqui em casa é mato. Sempre a gente tem que comprar. Olha aqui. Não pode faltar. Porque, gente. O ovo, ele é o melhor alimento. Aliás, o segundo melhor alimento do mundo. Então, coma ovos todos os dias. Ainda mais com treino. Que, gente. Eu comecei a fazer academia. Já é a quarta semana que eu tô fazendo academia. Então, eu tô consumindo mais ovos. Aí a gente tem que comprar mais ainda. Então, eu vou organizar aqui as coisas. Bonitinho. Legumes, verduras. Essas coisas a gente compra em outro lugar. Porque tem um outro lugar que é mais bonito. E os legumes são mais em conta, né? E eu vou ver se eu gravo o vídeo também. Nesse dia que eu vou lá comprar. Porque eu achei que tava bem bonito lá. Eu gosto muito também de leite em pó, gente. Eu gosto de fazer o leite condensado. Só com ele. Porque eu não uso mais o outro. Gosto muito de usar leite de coco também. Aí os pães a gente tava consumindo muito pão branco. Aí eu já peguei e já comprei dois desse daqui integral. Pra gente evitar de comprar o branco. Porque a gente vai lá na padaria e não tem pão integral. Geralmente é só pão branco. Eu sei que não pode, mas gente, eu gosto muito dessa bolacha. Muito mesmo. E assim, o que eu tô olhando também quando a gente vai fazer compra? É se os alimentos são transgênicos, né? Antes eu comprava aquelas bolachas de maizena. Tinha aquelas bolachas de água e sal que a gente vê que acho que não faz mal. Que é puro amido. E também é transgênico. Aí eu tô olhando tudo. Aí agora eu tô comprando dessa emoré. Porque a emoré geralmente não é transgênico. Eu olho tudo, gente. Apesar de não ser tão saudável assim. Mas às vezes dá vontade de comer. Aí eu como. Eu gosto de comprar esses saquinhos aqui, ó. Que ele é pra congelar os alimentos. Ele é muito, muito bom, muito bom. Eu vou tentar um vídeo aqui ensinando, né? A como congelar os alimentos. Olha aqui, ele é bem reforçado. Tem um... Aqui, ó. Como que ele é? Eu gosto dele. E eu gosto de comprar também essa fécula de mandioca. Ela é... Eu acho que ela é melhor, assim. Em questão de gosto, assim. Ela é a mesma coisa que a tapioca. Pra mim não tem diferença nenhuma. Porque eu comprava a tapioca aqui. E usando essa aqui é a mesma coisa. Pra mim é a mesma coisa que o polvilho também. Porque eu troquei, eu pesquisei. Eu nem conhecia o que era fécula de mandioca. Há um tempo atrás. Aí eu pesquisei e descobri. Que ele é mais saudável do que o polvilho, né? O polvilho não é tão saudável assim. Aí ele é mais barato ainda, gente. Do que a tapioca. Então eu só compro ele pra fazer tapioca, crepioca. E é muito bom. É... Creme de leite a gente compra bastante, gente. Que não pode faltar. Eu faço muita receita. Faço mousse. Faço um tanto de coisa com creme de leite. Então isso aqui é uma coisa que não pode faltar também. E os meus mousse não vai leite condensado. Eu faço tudo diferente, sabe? Caputino. Delícia de chocolate. Tudo aqui em casa tem que ser de chocolate, né? É... Eu gosto muito de atum. A gente compra esse sólido aqui, natural. Porque aquele que é triturado, ele... Eu ouvi dizer que ele vem mais coisas no meio sem ser o atum. Então esse daqui, eu achei que ele é bem melhor. É... Ah, os milhos. Aqui em casa também não pode faltar milho. Porque eu sempre faço receita com milho. Molho de tomate também eu sei que não é saudável. Mas eu compro que às vezes falta. Eu prefiro fazer aquele molho natural, sabe? Mas às vezes não tem. Às vezes o tomate tá feio no supermercado. E aí eu prefiro... Aí eu uso isso daqui, né? Que é de uma emergência. Aí ervilha. Vou fazer várias receitas. É... Eu gosto muito de colorau, de chimichu. O que eu comprei... Porque eu tô com bastante tempero ali ainda. Mas chimichu eu sempre compro dois. Porque é o que não pode faltar aqui em casa. É... Sardinha também é muito bom. Gente... Olha o que que eu gosto. Isso daqui é pra comer o mês inteiro, entendeu? Então, assim... Eu não vejo tanto mal. Porque não é uma coisa que eu como todo dia. Eu não como toda semana. Entendeu? Então, isso aqui é pro mês. É um meu e um do Cristian. Então, não vai fazer tão mal assim, entendeu? Pra quem tenta alimentar direitinho. Aí, no caso de dar aquele desespero de comer doce, aí eu vou e como, entendeu? Ainda tem alguns macarrão aqui que é de... Que é aquele comum, sabe? Que eu nem usei. Lentilha. Quem gosta de lentilha? É muito bom também. Aí, aqui tem mais temperos. Além daqueles que eu já mostrei pra vocês. Acho que eu nem mostrei pra vocês meus temperos na garrafinha. Mas quem me segue no Instagram já viu eu postando. Ainda tem mais esses aqui. E tem mais um saco aqui de orégano. Eu uso muito, gente. Muito tempero. Graças a Deus eu consegui me livrar do quinoa, do sazon. Porque antigamente eu usava muito. Se eu ficar pensando na minha alimentação há dois anos atrás, nossa, dá muita diferença. Porque eu vejo quanto que eu me alimentava ruim, sabe? Eu cortei açúcar branco, o sal, aquele sal comum, sabe? Eu cortei, tô usando o sal marinho. Eu uso arroz parbolizado, não é tão bom assim, mas é melhor do que o branco. A gente quase não come fritura, entendeu? Nossa, é raramente. Até a gente precisa comprar aquela hair fry porque faz muita falta. Esse aqui eu vou colocar em um potinho. Tem mais coisa ali, gente. Aí tem alguns produtos aqui de higiene. Tem outros ali também. Que eu também vou guardar. Eu peguei, eu só comprei essa batata doce aqui. Porque a gente vai pra academia hoje e eu preciso comer um carboidrato junto. Aí eu não comprei muita coisa, senão. Nem comprei mais nada. Porque quem tiver essa semana, ela ainda compra as outras coisas que tá faltando. Chia. Aqui em casa não pode faltar chia porque eu incluo em tudo. Todo dia eu como chia, faz muito bem. Tem muitos benefícios. Até se eu tomar um café, eu coloco. Porque ele é muito bom. Aí tem um pouquinho de chá de cavalinho que vai me ter um contorno. Isso aqui vai pra lá. Ó, o vídeo já vai ficar longo. Aí eu tenho que adiantar muita coisa, gente. Eu não vou ficar mostrando eu limpando a casa, fazendo essas coisas. Porque vai ficar longo. O vlog vocês já viram, né? E eu tenho muitas outras coisas pra mostrar pra vocês. Feijão. Sabe o que eu faço? Eu vou ensinar vocês. Eu vou mostrar como que eu faço meu feijão. Hoje mesmo eu vou cozinhar o feijão. As coisas que eu coloco nele. Eu faço ele totalmente diferente. Eu coloco um tanto de coisa. E ele fica muito, muito saboroso. Eu acho que o meu feijão é o melhor feijão que existe. Eu nunca comi um feijão tão gostoso igual o meu. Não querendo me gabar, mas é verdade. E eu sempre intercalo o feijão branco com o feijão carioca e o feijão preto. Porque cada um tem alguns nutrientes diferentes. Gente, um amaciante que eu sou apaixonada. Cara, pensa num negócio gostoso. Docinho, sabe? Lembra... É, rosas e sedução. Lembra uma sedução mesmo de tão gostoso que ele é. Eu não troco. Pra mim, é o melhor e o mais cheiroso que tem. Uma coisa que eu compro também, sempre. Meio amargo. Uva passa também não pode faltar. Deu aquela vontadezinha de comer doce. Eu como uva passa. Nossa, melhora, sabe? Manteiga, essas coisas. Eu compro também esse iogurte aqui. Eu gosto muito também de cogumelos, azeitona, presunto, queijo também a gente compra. Queijo eu compro bastante. Aí eu congelo uma parte e deixo mais um pouco porque a gente compra sempre ralado, sabe? E queijo a gente sempre precisa, que sempre usa. Queijo mussarela. É, carne a gente já comprou. A gente... Até guardei aqui. Carne mais que eu compro é patinho, peito de frango. Eu compro bastante peito de frango, né? Tem uma carne também que a gente gosta muito que é... Deixa eu lembrar o nome? Bisteca de boi. A gente gosta muito aqui também, sabe? Eu faço um tempero maravilhoso. Ela fica uma delícia. Um tempero muito bom que, assim... Nossa, um dia eu vou fazer aqui pra vocês. E o que é mais de carne? Asinha. Eu gosto muito de asinha. Sabe? Essas coisas, sim. Carne de porco a gente não come, não compro. Aliás, bacon... A gente comprou bacon e calabresa que eu uso pra pôr no feijão. Então, eu não consigo ficar sem pra ele poder dar aquele sabor, né? Na hora que eu vou fazer o feijão, eu mostro aqui pra vocês. Olha, gente, o que eu falei pra vocês nos meus temperos. Eu coloco tudo nesses vidrinhos aqui que é de leite de coco. Eu postei no Instagram mostrando pra vocês. Ah, esse daqui eu que fiz. Olha que gracinha. Só que eu achei muito pequenininho, sabe? Eu devia ter comprado uns frascos maiorezinhos. Igual esse aqui, ó. Porque cabe bastante. Aí eu vou colocando assim. Olha, gente. Esse aqui é o ovo que eu faço na água. Agora eu tô fazendo assim. Eu não tô fazendo mais com óleo. E eu achei bem bacana, assim. É diferente, sabe? O modo de fazer. Agora eu vou tentar fazer muita coisa minha. Eu sempre tava colocando um pouquinho de óleo. Fogava arroz, um tanto de coisa. E agora eu vou evitar fazer isso. E o ovo eu tô fazendo dessa forma aqui. Que eu achei muito interessante. Aí agora é só dar uma escorrida assim na água. E colocar ali. Então, gente. Eu tô com a alimentação tudo errado. Agora são 11h14. E agora que eu tô fazendo a minha primeira refeição. Eu tinha que ter feito isso... É... Lá pelas 8 horas da manhã. E... Eu fiz errado. Já era pra mim estar praticamente na terceira refeição já. Que pra quem quer ganhar massa muscular, tem que comer muito. Só que assim, de forma saudável, né? E eu não posso sentir fome. Eu tô praticamente todo dia fazendo jejum intermitente. Todos os dias tá do mesmo jeito. Porque eu acordo, já quero fazer as coisas. Já quero arrumar a casa. Arrumar a área e tudo. E eu esqueço de comer. Eu deixo pra comer mais tarde. Fico assim, ah... É bom que eu dou uma emagrecidinha. Mas aí eu tava lendo que não pode, entendeu? Que eu tenho que me alimentar bem. Eu não posso ficar com fome. Então, toda hora eu tenho que tá comendo. Coisa assim, saudável. Aí aqui, né? Os dois ovos que eu fiz. A banana com canela. E aqui eu fiz um... É como se fosse um shake. De cacau, leite em pó, chia e aveia. Então, ele fica um creminho assim. Tô comendo uma coisa gostosa. Tô tomando uma coisa gostosa, mas de forma saudável, né? Nem coloquei açúcar, porque nem precisa. Porque o cacau já vem um pouquinho de açúcar. Tchau, tchau, tchau.